Caruaru Agora conta com a central de atendimento de vagas de creche. A prefeitura está realizando um mutirão nos bairros para o cadastro das crianças. Fique ligado na documentação necessária e no local onde você precisa comparecer. Informações no site caruaru.be.gov.br Mais vagas em creches, melhor para todos. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. A CIDADE NO BRASIL